e voltamos pessoal tínhamos pausado para tirar umas fotozinhas olha o pé da flor amarela lá olha o chão forradinho ali ó dá um zoom um pouquinho melhor para eles poderem ver melhor olha lá tudo no chão pessoal caída ali da árvore ali as folhas amarelas igual nós mostramos no vídeo agora aqui mesmo tá tudo no vídeo o chão está bonito logo a gente tem que descer para esperar a mamis olha o sol agora já é 9 e 33 da manhã e o sol está tostando vamos ver se não pega os peixes agora durante o dia aqui ali tem um a gente teria uma visão bonita mas tem um pessoal ali mas a igreja dela atrás ó ficaria bonita uma capa né é sumiu tem um peixe ali pessoal mas já sumiu que estava ali na beirada então ali ó a uma aqui pessoal ele está andando aqui é um malandro hoje então os gocumeluzinho ali tem outro e a imagem maravilhosa ó ah ele abaixa e sobe por isso que ele faz esse coisa ó legal legal tá um 360 para vocês bem devagar aqui tem o cogumelo olha o cogumelo acho que é lá do outro lado que tem um sapinho é não olha ele ali sapão né ai ai o pessoal só para avisar o Juninho Plus ele não mora mais em Aparecida quem grava os vídeos e muitas das vezes solta é o irmão dele do canal Cia Plus só avisando que tem hora que muitas pessoas ficam pedindo para gravar as coisas e ele não mora mais lá e aqui é o nome da praça praça João de Melo Macedo de mil novecentos oitenta e três bastante bom vou mandar mais um pouquinho para nós encerrar o vídeo ali tem um bebedor quer ir para onde? lá na praça não ficou de cima ou? vamos descendo vamos descendo vamos descendo daqui a pouco ela daqui a pouco a sogra sai da loja e é isso pessoal praça bem arvorizada o céu está bonito agora vai chover e nós estamos aqui as melhores carinhas do ano bom pessoal meu deixa eu falar um pouquinho é pessoal como eu arrumei uma companheira o bom que agora eu tenho sempre como arrumei uma companheira agora sempre tem alguém para falar por mim que é bom que eu brincando é bom que eu descanso a minha voz é bom que agora ela fala um pouco fala a semana inteira no serviço aí depois nas gravações eu tenho que ficar falando é tem que ficar falando companheira é para isso concorda pessoal sim ou não? é isso ai comenta aí no comentário para nós não ficar felizes a companheira tem que ajudar ou não? tem ou ajuda até demais né ai sim vamos conseguir pegar essa florzinha bonitinha né roxa tem ela roxa e branca lá bom pessoal vou vou falar um negócio aqui que aconteceu com meu cunhado irmão dele vou deixar na paisagem e vou falando eu e o Juninho Plus se conhecemos por internet né isso a gente conversou bastante na ligação depois conhecemos pessoalmente na parecida por isso que mas meu cunhado infelizmente ele conheceu uma pessoa por internet né internet é a pessoa só pedia dinheiro para ele não vou citar nome é mas a pessoa só pedia dinheiro para ele queria saber quantas casas de aluguel ele tinha e etc qual carro que ele tinha é então a gente deixa um aviso quem conhecer alguém por internet para se relacionar tomem cuidado pessoal nunca passe o endereço de vocês não passe a cidade que vocês moram ah com certeza hein não dê muita informações que hoje em dia está complicado você arrumar um relacionamento por internet que presta né ah com certeza é difícil arrumar uma pessoa confiável porque você não conhece a pessoa pessoalmente então é complicado é isso aí tem que tomar muito cuidado né e como ele mesmo falou para nós que ele mesmo falou que ela falava para ele que ia morar para lá onde eu estava morando perguntou quantas casas de aluguel como ela falou também de carro qual carro que ele tinha então você vê que já era uma pessoa interesseira né não queria nada só queria as coisas né e pedia dinheiro para ele também para comprar ração essas coisas como ele mesmo falou para a gente aí então você que está procurando um relacionamento aí pela internet toma muito cuidado é no caso dela eu e ela nós nos conhecemos na parecida deu tudo certo depois eu vim para cá fiquei umas duas semanas para cá com eles aí depois eu vim para cá para Atanabia para morar mesmo né aí nós já está um ano e nove meses né mozão é um ano e nove meses juntos já é pela internet né ficou um bom tempo conversando depois para cá mesmo morar mesmo eu estou esse ano eu vim para cá em fevereiro nós já estamos em novembro agora então quer dizer quase um ano assim namorando fisicamente né e pela internet ficamos bastante tempo conversando e a gente se conheceu na parecida e fomos conversando até que deu certo mas aí eu deixo um aviso quem estiver conhecendo alguém por internet estiver gostando da pessoa e for se relacionar tome muito cuidado pessoal que hoje em dia a internet não é brincadeira né ah com certeza né então a gente só deixa esse alerta porque aconteceu com com o meu cunhado no caso o irmão dele né foi uma situação chata que a gente que a pessoa começa a gerar expectativa né sim então é isso que a gente deixa é um aviso para quem estiver conhecendo alguém por internet aí vocês falam ai mas você se conheceu por internet está junto já faz um ano sim a gente nos conheceu por internet mas a gente não começou a criar expectativas antes do tempo né isso a gente foi se conhecendo aos pouquinhos nos conhecemos pessoalmente e foi aos poucos e na hora que fomos ver já estávamos um gostando do outro e deu no que deu né isso mas eu vou ser sincero eu fiquei com o pé atrás sim de conhecer ele por internet não vou ele também com certeza né é que é difícil às vezes a pessoa usa outras fotos e não é a pessoa usa foto de internet mas só um aviso mesmo para vocês ficarem um pouco atentos na isso né e quem estiver conhecendo alguém por internet que Deus abençoe que dê certo ou quem estiver com um relacionamento novo aí que dê certo também que dê certo também como a gente deu né e é isso pessoal agora a gente vai ali esperar a mãe e depois se a gente for no terreno lá no Converte 3 a gente grava para vocês para vocês poderem ver a gente como a gente está falando a gente vai abrir o dando tudo certo do pedreiro lá com a gente a gente vai abrir o buraco para semana que vem para o o cara colocar o poste para a gente lá no o terreno para a gente posto de energia mas vamos esperar agora a tarde igual a ver se a gente consegue fazer isso aí a gente está bastante movimentado sabe? sabe? a gente está bastante movimentado aí vocês devem estar falando ai mas para que vocês querem pôr o poste? Deus a gente conseguiu comprar um terreno né? isso aí agora a gente vai batalhando para juntar um dinheiro para a gente começar a construir aí fica bom porque futuramente a gente pretende se casar mas lógico com certeza quem casa quer casa quer casa mas agora não é que é a casa depois em casa lógico depois em casa né? primeiro Ernesto quer a casa mas é isso pessoal vou encerrar o vídeo por aqui obrigado nessa isso nessa caminhada nesse passeio pelo centro e é isso né? isso pessoal não vai ficando por aqui então para não tomar muito tempo de vocês e desejamos um ótimo final de semana um ótimo final de semana um sabadão maravilhoso a todos vocês aí e amanhã já é domingão beleza pessoal? tchau tchau para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui! e se der tudo certo a gente vai em Rio Preto dia 30 a gente grava para vocês é isso aí tamo junto tchau